Quando eu falo para as pessoas que na hora que eu vou gravar vídeo acontece de tudo, o pessoal fica assim Ah, você é bobo, você é sábio, que não sei o que. Gente, além de jogo de futebol Além de batuque E além de cachorro latindo Tá passando uma romaria Olha a minha cara Olha, Júnior, fala a hora que passou a ser... Bom, depois de ter sido atacada e lambida por um cão, tá lambida aqui no meu batom Eu voltei Mesmo com batuque, mesmo com a romaria Eu vou fazer esse vídeo sim, esse vídeo vai ter que sair Porque é um vídeo muito legal E eu resolvi embutir dois produtos num vídeo só Pra ficar um negócio mais rápido, pra ficar um negócio mais interessante E vocês assistem um só e fica muito mais fácil Hoje o vídeo é sobre Viúva Matizador de su... Desde que eu fiz a progressiva de chuveiro, muita gente me perguntou E muita gente pediu o vídeo A famosa reconstrução, máscara, SOS reconstrutora, efeito teia A Viúva Negra, da Labela Liss Uma máscara com efeito teia, já isso já fala aqui, tá Ela é bem assim, uou Ela é bem pegajosa Ela solta umas teiazinhas, umas teinhas assim E aqui ele fala, olha Viúva Negra é um tratamento com textura de efeito de teia Repõe proteínas, aminoácidas, essenciais aos fios extremamente danificados Proporcionando um SOS imediato combate à queda Dois fracasso de pedro, provenientes, agressões químicas É isso tudo num produto só Tem gente que me falou assim Carol, mas não ficou, meu cabelo não ficou legal Meu cabelo ficou duro, meu cabelo ficou grosso E outras pessoas falaram assim Carol, nossa, meu cabelo ficou lindo, maravilhoso Gente, o que que acontece? Se tratar de uma reconstrução Ela segue todos os padrões das outras reconstruções Se o seu cabelo já tá reconstruído Ou se o seu cabelo já tá com excesso de alguma coisa de reconstrução Ele pode ficar ruim, né? Ele pode ter o efeito reverso E pode não ter aquilo desejado O efeito desejado que você esperava Então acontece É um jogo mesmo de sorte Por isso que eu sempre falo Que o ideal é a gente conseguir amostras antes Porque pode ser que você pague por um produto caro Que não seja um negócio muito legal Às vezes é bom você dividir com uma amiga Ou com a sua mãe Ou com algum parente Alguma coisa assim Porque se não der certo pra alguém Vai dar certo pra alguém Sempre vai dar Mas no meu cabelo, adivinha? Ficou maravilhoso Desculpe, mas no meu cabelo Ficou maravilhoso Ficou um efeito muito brilhoso Cabelo ficou fininho Talvez por conta dos danos mesmo, né gente? Às vezes por conta de descoloração Por conta de babyliss Por conta de chapinha Isso tudo Vai detonando o cabelo Então na hora que o cabelo Enquanto uma máscara dessa aqui O cabelo fica lindo, maravilhoso Agora se você já tem um cronograma certinho Já tem um cabelo bem hidratado Se o seu cabelo não sabe... Um sabelo O seu cabelo não é um cabelo O seu cabelo não é um cabelo Que sofre com esse tipo de dano Obviamente, né? Ele pode ficar bonito Ou pode dar o efeito reverso Mas falando da minha experiência Foi o melhor possível Foi simplesmente uma das máscaras Que eu mais gostei da Labella Lisse Eu gostei muito da progressiva de chuveiro Mas essa aqui foi minha queridinha, tá? Realmente, realmente Tudo que o pessoal fala aí é verdade Você lava o cabelo normal Você deixa de 5 a 15 minutos Ah, eu deixei no total de 15 minutos E o final foi um efeito muito brilhoso Muito lisinho Muito malemolente Na malemolência da brilhosidade do brilho, tá? Olha só que ponta bonita Foi muito bonita Caral, você tá com umas mechas de alta cor aqui? É, eu tô mesmo, gente, ó Foi de propósito Foi meio de propósito mesmo É proposital, ó Tão verdinho aqui dentro Ficou um efeito muito bonito Ela é uma máscara bem pegajosa É um S.O.S. Pra aquelas horas que você fala O cabelo tá detonado O cabelo tá destruído Mas é bom, talvez, você comprar de duas pessoas Porque ela é 500ml A não ser que você seja, assim, muito... Não queria dividir com ninguém Eu sou pendura Eu não divido com ninguém É uma máscara com um efeito maravilhoso Imediato mesmo E tem um combate à quebra dos fios, né? Porque ele vai reconstruir os seus fios Outro produto muito legal Que se a câmera deixar eu gravar É o matizador de chuveiro Mas eu quase morri Porque eu tive experiência de vida ou morte com isso aqui Eu descolori o cabelo Pra pegar essa cor aqui, tá? E aí eu passei o matizante E a experiência com esse produto aqui Foi muito engraçado Porque, gente, ele é muito cinza Ele é quase preto E quando eu passei no meu cabelo O cabelo foi ficando cinza Eu fui entrando em desespero Eu comecei a gritar Aventou o banheiro todo da minha mãe Então, assim, é um negócio que funciona muito O cheiro é maravilhoso A válvula pump não queria funcionar direito Não me entrei em desespero Eu achei que ia morrer Fiquei sufocada dentro do banheiro Depois eu já tinha tacado pó descolorante na minha cabeça Minha raiz tava doendo Eu enfiei de baixo de água quente Torrou minha cabeça Foi um desastre Foi um desastre o teste disso aqui Mas funciona Eu percebi que é o seguinte Se a sua raiz estiver muito amarelada O produto não vai agir Mas se você já tiver com um amarelo bem louro, bonito Ele vai ficar quase branco E fica mesmo Fica branco a cinza Eu tive partes que realmente ficaram muito claras Deu uma diferença muito grande no meu cabelo É um produto muito potente Além de que, gente O que é isso, tá? Isso aqui é liberado para low pool, tá? Esqueci de falar que isso aqui é liberado para low pool também Eu tô meio correndo Porque a bateria tá acabando Os fogos tão chegando E eu tô sendo consumido Mas é isso aí, gente Os produtos da Labella Lins Você vai encontrar Na loja mesmo da marca, tá? Já tem o link aqui embaixo pra você visitar A progressiva de chuveiro Eu também testei Gostei muito Mas o que eu mais gostei Foi a Viúva Negra E depois o matizador de chuveiro E se você é loura E se você gosta desse efeito bem claro E bem matizado Efeito matizado hard Nível hard Igual esse aqui eu nunca vi, não Eu tenho uma máscara da Biostratos Que é desse tom aqui Mas nem de perto Matiza igual esse negócio aqui Eu não sei o que é esbotado Dentro desse negócio aqui Eu vou até fazer uma pesquisa Porque eu não sei o que é esbotado Nisso aqui Graças a esse produto aqui Do matizador de chuveiro Que eu consegui Uma raiz homogênea E uma cor bem bonita, tá, gente? Porque às vezes eu preciso matizar O cabelo pra não ficar manchado Porque se eu tacar o roxo Fica rosa E fica uma cor horrorosa E rimou E eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Eu tô enrolando aqui Enquanto a bateria tá acabando Só piscando e olhando pra mim Quer ver na hora que eu desligar esse vídeo Eu vou ter que me despedir, gente É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu agradeço a Labella Liz Por ter enviado esses dois produtos aqui Foi uma resenha mais rápida Que eu já fiz na minha vida Todos os dois produtos São liberados para low pool Vocês já sabem A Labella Liz é uma marca nova no mercado Então algumas embalagens Já estão diferentes De como eles me mandaram A embalagem, por exemplo Da progressiva de chuveiro Já tá diferente Me falaram também Que a nova embalagem Da progressiva de chuveiro E a nova composição Já é liberada para low pool Então a marca tá atenta E o mercado tá atenta Que o pessoal tá pedindo Os produtos são muito bons E eu gostei bastante Fiquei com o meu cabelo Com o meu cabelo na malemolência Com a raiz feita Ó, chique Nem acredito que eu consegui fazer Então é isso aí Vídeo rapidinho Composição está aqui embaixo No link do blog Que você vai clicar Vai dar lá no blog, tá? Vídeo toda terça e sexta Aqui no canal Espero ver vocês outras vezes aqui Se você não é inscrito no canal Você já se inscreve Se você gostou desse vídeo Você vai dar likeão aí Se você testou algum produto Da Labella Liz Que ficou muito bonito no seu cabelo Você vai escrever aqui Se você testou um produto Que você dá Labella Liz E você falou assim Ah, Carol Ficou mais ou menos Não sei o que E até o próximo vídeo